O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Poucas vezes o Brasil teve tantas salas de exibição. Hoje o país faz parte do roteiro de lançamento de títulos de Hollywood. E nós mesmos nos reconhecemos cada vez mais na telona devido ao crescente número de filmes nacionais. Mas qual a importância da participação dos governos e da iniciativa privada na produção cultural? Eu sou Heloisa Vieira e o incentivo à produção cultural é o nosso tema do Em Tese de hoje. Qual o caminho que se deve percorrer para montar uma exposição ou uma peça de teatro? Por que os filmes nacionais ocupam um número cada vez maior de salas no país? Estas e outras questões são assunto para o Em Tese de hoje, que conta com a participação do doutor, o historiador Ulisses Galeto e o jornalista e cineasta Eloy Pires Ferreira. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para o Ulisses sobre essa realidade que a gente vive hoje em dia. É uma realidade muito animadora, mas nem sempre foi assim. É, realmente. O Brasil passou por vários ciclos de produção cultural estimulada pelo poder público quase sempre. O poder público sempre foi fundamental nesse quesito produção cultural. E nós vivemos um momento muito promissor, se tratando de audiovisual, muito promissor. Eu tenho um futuro, enfim, que deve dar muita alegria para todos nós, produtores e espectadores. Eloy, você já participou de inúmeras produções, algumas delas até fora do país. Como é que foi trabalhar fora do país? Você sentiu diferença em termos de produção? Na verdade, foram produções daqui, né? Que eu acabei desenvolvendo fora, em companhia de colegas, né? Foi uma equipe e tal. E a gente foi de forma até mais ou menos precária, né? Se for considerar o tamanho das produções de lá, né? A gente filmou no Japão, eu fiz um documentário na Bolívia também, coisas assim. Mas eu não participei de grandes produções. E quando eu era jovenzinho, logo que eu me formei, né? Eu fui para a Itália, fiquei uma temporadinha lá. E eu estava muito atrás de quem fazia cinema. E consegui, através de um conhecido, chegar numa equipe, numa produção de cinema que era internacional. Então, o interessante lá é o seguinte, eles fazem muita coprodução. Esse filme era uma coprodução entre Itália e Inglaterra. O diretor era romeno. Tinham alemães também que faziam parte da equipe de produção. Tinha uma atriz sul-africana. Enfim, era bem multinacional o negócio, né? Mas as coisas eram mais fáceis ou mais difíceis de se fazer do que aqui no Brasil? Não, lá eles têm uma tradição maior e investiam muito nessa área. Aqui no Brasil, a gente, eu acho que, de um modo geral, a sociedade, o poder público, comeu muita bola no sentido de perder tempo em investir maior, visto que essa atividade é uma grande vitrine, assim, do país, né? E é uma atividade altamente estratégica, inclusive economicamente e tudo mais. Ulisses, na sua tese de doutorado, você trata justamente sobre o financiamento de ações culturais de uma forma geral, né? O incentivo. Hoje o governo federal é o maior financiador de projetos culturais. Quais são os passos, de uma forma geral, que se precisa seguir para montar uma peça ou uma exposição? Bom, o governo federal, obviamente, é o que investe em maior quantidade de recursos nas produções culturais do país. Mas existem outras leis, né? Em outras instâncias do poder público, aqui em Curitiba, nós temos uma lei municipal de incentivo que também é responsável por uma mudança no panorama da produção artística e cultural dos últimos 30 anos, 20 anos, vamos dizer assim. Os passos são um caminho mais ou menos árduo. Você tem que fazer um projetinho dentro de uma norma estabelecida, manda para avaliação de um grupo de pessoas coordenadas pelo poder público, esse projeto é aprovado, depois você vai até as empresas que pagam os seus impostos e uma parte desses impostos são direcionados para projetos culturais aprovados pelas instâncias do poder público. Então, assim, são várias etapas que você tem que seguir, que você tem que cumprir, vários rituais que você tem que cumprir, até você ter efetivamente o seu projeto apto a ser realizado. Eloy, recentemente você produziu, você filmou o Curitiba Zero Grau, que é um filme que teve grande repercussão, em especial aqui na capital. Como é que foi a execução desse projeto? Ele foi muito difícil? Quanto tempo vocês levaram? Quais barreiras vocês encontraram? Sim, ele é fruto do prêmio de cinema, um prêmio estímulo daqui do Paraná, de cinema e vídeo. Então, ele ganhou na categoria longa-metragem. E eu tenho uma produtora parceira no projeto, que é a Tigre Filmes, que é de Cascavel, e a minha produtora, nós fizemos em parceria. E nós... Então, foi um filme realmente difícil de fazer pelas proporções, de locações, de número de pessoas envolvidas durante a produção, tanto técnicos quanto elenco, elenco muito grande. e muitos deslocamentos pela cidade e tudo mais. E o recurso, inclusive, foi pouco. Esse prêmio é de um milhão. A gente gastou, tirando o leite de pedra, né? Quer dizer, economizando bastante, gastou um milhão e trezentos. Mas nós conseguimos o restante pela lei do audiovisual, né? Na qual o Ulisses é especialista, né? E nós temos ainda um saldo, inclusive, a captar. E a gente ganhou um prêmio também de municipal aqui, de difusão, que permitiu a gente fazer uma arrancada na distribuição. Então, nós colocamos o filme aqui em cartaz em oito salas, nos principais shoppings, nos principais pontos, né? Acho que foi o maior lançamento de filme curitibano aqui em Curitiba, do filme paranaense aqui em Curitiba. E teve um resultado interessante. A gente conseguiu 20 mil espectadores. E saiu uma matéria agora, em janeiro, na revista Exame, mostrando o ranking da bilheteria dos filmes nacionais. Então, foram lançados 115 filmes no ano passado, né? E o nosso ficou entre os 30 mais vistos. Mas o mais interessante é que somente em Curitiba. Nós fizemos esse volume de público que nos colocou em 28º lugar somente em Curitiba. Porque nós não tínhamos recurso, né? Dinheiro para fazer um lançamento maior em nível nacional. Bacana. A gente tem um clipe para mostrar o seu filme. Vamos acompanhar? Sim. Música A CIDADE NO BRASIL 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 O trono é todo seu, Major Sato. Obrigado. Muito legal, Eloy. Parabéns. Desde quando você começou, muita coisa deve ter mudado. O primeiro agora é o último filme, né? Muito. Muita coisa. Em termos de incentivos, você acha que melhorou? Preciso ter uma ideia. Meu primeiro curto, eu rodei em 88, só consegui terminar em 90. E eu torrei a grana que eu estava guardando para comprar um apartamento. Na época não tinha lei de incentivo. Depois, com o advento das leis de incentivo, a gente acabou tendo muito mais facilidades comparativamente. Ulisses, existem muitas diferenças de incentivos, dependendo do país, países latino-americanos, tem muita diferença com relação à Europa, por exemplo? Existe, sim. A Europa, obviamente, tem um volume muito maior de recursos investidos, né? E tem essa característica de ter um investimento muito forte em coproduções. Mas, enfim, via de regra, o poder público estabelece mecanismos de investimento direto. Quase sempre, em quase todos os casos, não há participação da iniciativa privada em investimentos de dinheiro público nas produções audiovisuais. Essa, basicamente, é a diferença dos mecanismos de incentivo dos outros países em relação ao Brasil. E alguns países sofreram grandes mudanças na produção por razões políticas, né? Como é que foi aqui no Brasil, durante a ditadura, a produção cultural? Por incrível que pareça, a partir, a partir não, mas a década de 70 e boa parte da primeira metade da década de 80 foram períodos muito importantes para a produção cinematográfica, audiovisual brasileira, sobretudo a cinematográfica, né? Mas, em quantidade de filmes, em número de espectadores, em ampliação das salas de cinema no Brasil inteiro. Então, assim, a partir do final dos anos 80, que é já conhecido com o final da ditadura militar, a gente tem um decréscimo na produção, decréscimo em investimento público, decréscimo em salas de exibição, enfim. E esse investimento, essa retomada do crescimento só vai haver no Brasil a partir de meados dos anos 90. Então, assim, resumindo, por mais paradoxal que possa parecer, a ditadura, na época, nos anos de chumbo do Brasil, a gente teve uma produção muito vigorosa. E a gente preparou um VT para mostrar um pouquinho de um lugar que é muito especial para guardar essa memória, que é a Cinemateca de Curitiba. Ela é uma referência cultural no estado do Paraná, porque procura preservar a memória do audiovisual. A nossa equipe foi até lá para conhecer o acervo e ouvir algumas histórias de quem respira cinema. Os velhos rolos de filme podem nos levar a uma verdadeira viagem pelo tempo. Eles são capazes de guardar a memória cultural de uma região. Preservar esses documentos tão importantes é a missão da Cinemateca de Curitiba. Toda produção já é importante, historicamente, como documento de época, ela é importante. Então, a gente não tem nenhum critério, assim, com relação a receber o material. Nós perdemos muitos filmes já. Os cinemas já foram perdidos quase 90% dos filmes feitos até hoje, né? No Brasil, principalmente. Então, a gente tem que cuidar do que ainda restou. A Cinemateca de Curitiba possui mais de 4 mil filmes em acervo. A maioria deles é nacional e em película. Para garantir a preservação desta parte tão importante da nossa cultura, a temperatura desta sala precisa estar sempre em 18 graus. Além de guardar a memória audiovisual da região, a Cinemateca também organiza exibições com sessões diárias, à tarde e à noite. O objetivo é divulgar o material artístico que tem pouco espaço nos grandes cinemas. E a exibição sempre tem essa característica, né? De você, primeiro, privilegiar, obviamente, o cinema brasileiro, né? E o cinema regional do Paraná. E esses filmes com característica, sim, que dificilmente estaria numa sala comercial, né? Numa sala, hoje em dia, dá para dizer sem medo de rádio e shopping. Quem acompanha de perto a produção do cinema, se lembra das dificuldades de fazer um filme antes das leis de incentivo à cultura. Demorava 3, 4 anos para juntar um dinheirinho para poder fazer um curta em 16 milímetros. Com a lei, você passou a ter possibilidade, de fato, de fazer filme com dinheiro decente, né? Estamos falando em película. A película sempre foi uma coisa muito cara. Graças às novas leis de incentivo, hoje, a realidade do cinema nacional é muito diferente. Se você fizer um histórico aí, há 10 anos atrás, você olhava as salas de cinema de Curitiba e não via filme brasileiro. Hoje não tem nenhuma semana que passe no ano sem que você tenha filmes brasileiros sendo programados na sala de cinema de Curitiba e do Brasil de uma geral. Elói, existe um trecho dessa entrevista que acabou não indo para o ar, mas onde as pessoas contam que se penhorava joia, quadro da família, às vezes vendia até cavalo, para poder conseguir juntar dinheiro para fazer um filme. Isso é uma realidade que hoje em dia, felizmente, as pessoas muito raramente precisam ter que passar para produzir um filme? Hoje em dia, acho que não mais, pelo menos não nesse nível. Mas aconteceu, vários colegas meus, como eu, se desfizeram de coisas, materiais e tal, para poder viabilizar. O Thalice e a Salete, meus colegas de Cascavel, venderam uma casa, acabaram recuperando depois e tal, mas enfim. E um vendeu moto, o outro vendeu carro e assim foi. Agora, não, agora os mecanismos de incentivo facilitam mais a nossa vida, mas, por outro lado, a concorrência é bem maior. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto, porque em tese faz um rápido intervalo e volta já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós começamos o segundo bloco com o nosso giro de pesquisas. Vamos saber o que está sendo pesquisado de curioso e interessante mundo afora. Música Pesquisadores da Universidade de Tóquio, no Japão, concluíram que a calvície pode estar ligada a doenças cardíacas. Segundo os cientistas, os homens com menos de 50 anos que apresentam calvície no topo da cabeça são um grupo de maior risco. Eles têm chances 48% maiores de desenvolver algum tipo de doença do coração. Música Segundo os cientistas, a exposição ao sol durante a gravidez contribui na produção da vitamina D e diminui em até 5% o risco da criança desenvolver a doença. A conclusão está ligada à duração do inverno no Hemisfério Norte, de dezembro a março. O Hemisfério Sul não foi estudado pelos pesquisadores. No Em Tese dessa semana, a nossa conversa é sobre incentivo à produção cultural. Eu gostaria de retomar esse segundo bloco pedindo para o Ulisses fazer uma comparação. Na sua tese de doutorado, você comparou a situação de 16 países. Em qual deles você percebeu que essa relação com o governo federal, com os governos dos seus respectivos países e com a iniciativa privada funciona melhor em relação ao incentivo cultural? Veja bem, existe nos 16 países que eu pesquisei, existe via de regra uma atuação muito forte dos governos, inclusive nos Estados Unidos que todo mundo pensa, ah, não, enfim. Então tem uma relação muito forte dos governos com as produções culturais de uma maneira geral. Sobre melhor ou pior, eu acho que, não sei se é essa a questão, existem diferentes mecanismos. O que eu posso dizer para você é o seguinte, em todos os países onde há participação da iniciativa privada nos mecanismos, em todos, ou seja, em 13 desses 16, fora o Brasil, o Brasil são 14, ou os poderes públicos exigem uma participação financeira da iniciativa privada, uma complementação da verba da iniciativa privada, ou então, quando não há essa complementação pela iniciativa privada, os governos exigem que, quando há participação da iniciativa privada, que os produtos resultantes sejam públicos. Então, assim, de uma certa maneira, tem que haver uma compensação na sociedade quando a gestão do dinheiro público é feita pela iniciativa privada. Então, essa é uma regra que a gente pode falar, uma regra quase que absoluta nos sistemas de participação, de gestão de recursos públicos pela iniciativa privada no mundo inteiro. E haveria algum deles onde essa engrenagem funciona melhor? Por incrível que pareça, o Brasil é pioneiro, é um país pioneiro. A primeira lei de incentivo, baseado nesse mecanismo da participação da iniciativa privada, é no Brasil, de 86, a lei Sarney. Então, assim, os outros países, se tiveram as suas leis de incentivo, tiveram depois, instituíram depois desse período, principalmente na década de 90, ou então ainda estão com as suas leis em estudos. Então, assim, o Brasil é pioneiro nessa questão da participação da iniciativa privada na gestão de dinheiro público. Acho que o que a gente pode tirar é alguns modelos. O francês, por exemplo, mas aí é um modelo de gestão essencialmente público. Não existe a participação da iniciativa privada. É o Estado, quando fornece dinheiro, ele é o único gestor. Um filme que marcou história e marcou o início dessa nova fase do cinema brasileiro foi Carlota Joaquina. Lançado em 1995, o filme era uma sátira da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Vamos rever alguns trechos. Once, there was an exuberant court and a noble girl who left the colors and the joy of her Spanish royalty in order to marry a Portuguese prince. Her name was Carlota Joaquina. The night of her marriage was a disaster. And then Carlota grew up into an insatiable and ugly princess with lots of lovers. Lots of them. And because of that, she had lots of children. Lots of them. But that wasn't all. One day, Europe was swept by a hurricane known as Napoleon who sent the royal family far, far away to its most exotic colony in the tropics. And in their own particular way, they began to build that strange and beautiful country called Brazil. Ulisses, por que esse filme em especial é um marco para essa retomada do cinema brasileiro? Sobretudo pelo número de espectadores que ele teve. Quase um milhão e meio, depois de um período de marasmo completo na produção brasileira. Para você ter uma ideia, no final dos anos 80, o Brasil vinha com uma produção de média de 100 a 110 filmes por ano. Em 94, o Brasil produziu três, lançou três filmes. Quer dizer, de 110 para três, em coisas de cinco anos, é muita coisa. Então, o consumo, o número de espectadores também foi lá para baixo. Carlota Jaquina, em 95, é o primeiro filme, é considerado o filme da retomada, porque é o primeiro filme que consegue ultrapassar a barreira de um milhão de espectadores, quase um milhão e meio. E tem um detalhe interessante, porque o público, por conta dessa queda da produção, se desabituou a ver filme brasileiro. Na década de, enfim, nas décadas anteriores e tal, existia, o público, o filme brasileiro tinha público. Então, passou a não ter mais. E daí as pessoas acostumadas e colonizadas e com a cabeça feita pelo cinema norte-americano, passou a não, enfim, não ter mais esse hábito. E daí o que acontece? Quando a retomada, com a retomada da produção e da colocação dos filmes brasileiros em cartaz, as pessoas estavam desabituadas e passaram a torcer o nariz para o produto nacional. Então, foi novamente um trabalho de catequese e tal, para reconquistar o público e para chegar mais ou menos onde a gente chegou agora, que ainda não é o ideal. É, mas a gente vê uma inversão nesse sentido, já vem melhorando muito, a ponto de que até os filmes de Hollywood, muitos deles são lançados aqui. Se tornou uma rotina ver atores de Hollywood vindo para o Brasil. O mercado brasileiro é um mercado muito promissor. Claro que nos últimos dez, a gente precisa associar isso, essa análise, a uma conjuntura nacional, macroeconômica, uma conjuntura de redistribuição de rendas, enfim, as pessoas têm mais dinheiro, consomem mais. Há uma política de investimento na produção cultural e é claro que o mercado internacional, as médias, a grande indústria, fica de olho, é lógico. Eles sempre tiveram aqui presentes, mas o mercado brasileiro de audiovisual é um mercado muito atrativo, cresceu muito e se você comparar os gráficos, acompanhar os gráficos, o filme brasileiro vem gradativamente retomando a parcela de público consumidor. Então, assim, o número de espectadores cresce, mas o número de espectadores para filme brasileiro é muito melhor, o crescimento de filmes brasileiros é muito maior do que o crescimento de filmes estrangeiros. Significa que, rezo, torcemos nós que num futuro próximo a produção brasileira vai estar muito mais presente nos cinemas e no cotidiano de todos nós. Você concorda com isso, Eloy? Você acha que isso é uma situação que veio, é uma crescente ou é só uma onda pela qual a gente está passando? Eu espero que sim, porque está havendo realmente um aumento do número das salas de cinema, mas nós já tivemos bem mais do que temos agora, nós já chegamos a ter perto de 5 mil salas nos anos 50, no tempo áureo do cinema e a gente caiu para mil salas e agora estamos com mais ou menos 2.500 salas. Então, nesse sentido, foi interessante. Só que tem um detalhe, essas salas ainda são tomadas em sua maior parte pela programação de filmes da grande indústria, de Hollywood. e isso é um problema, por exemplo, um filme que era lançado grande, uma grande produção, enfim, grande produção americana, que era lançada com 300, 400 cópias, agora está sendo lançada uma produção similar, com mil cópias, quer dizer, ocupa, então o espaço que eles ocupam é muito grande ainda e é difícil para você colocar a produção independente, a nossa, quando eu digo independente, é a que não é chancelada pela Globo Filmes, por exemplo, que é o caso nosso, Zero Grau e outros filmes de tantos colegas por aí, não só daqui, fora do eixo Rio-São Paulo, mas também do eixo. Então, é difícil para a gente conseguir espaço nas salas. O Zero Grau, por exemplo, a gente conseguiu uma proeza de colocar em oito salas simultaneamente, ficou três meses em cartaz aqui em Curitiba. Agora, nós estamos negociando com São Paulo-Rio para colocar nessas praças que são as principais, mas a negociação é pesada, é difícil. Só em relação a essa, é importante a gente falar que o investimento, seja ele público, enfim, essencialmente público no caso do cinema, em sua grande maioria, em produção é uma coisa, mas a complexidade do sistema de produção audiovisual, ela não se resume na produção, na feitura de filmes. Tem um complexo industrial que é de distribuição, de divulgação, também não adianta você botar o filme lá se você não tem uma divulgação para esse filme. Divulgação onde? em televisões, em jornais, em revistas especializadas ou não, quer dizer, é uma soma de ações que vão dar conta de uma realidade que é muito complexa. Então, assim, só a produção não basta. E é tudo muito caro também, precisa de muito dinheiro. Ulisses, só para a gente encerrar o programa, de que forma você acredita que a sua tese contribui para a sociedade, para quem é apaixonado, para quem vive ou quer ingressar nesse mercado do audiovisual como vocês? Eu acho que a tese, se a minha tese tem um mérito, é de desmistificar um pouco a crítica feita à utilização dos incentivos fiscais, das leis de incentivos fiscais no caso brasileiro, a crítica feita só pelo viés econômico. Então, assim, eu levanto questões com estudos de casos apontando, claro, problemas enormes, concentração de investimentos em regiões brasileiras ou em grandes conglomerados financeiros, mas eu também aponto progressos imensos conquistados através dos investimentos feitos através das leis de incentivo. Então, assim, acho que se tem uma coisa que ela levanta questões importantes que são pouco discutidas pelos críticos, por todos nós, produtores ou consumidores. Tá certo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo pela presença de vocês dois por essa nossa agradável conversa sobre cinema e leis de incentivo à produção cultural. Eu, em tese de hoje, fica por aqui, mas você pode rever estes e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões? Entre em contato pelo e-mail em tese arroba ufpr.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho